Nós já tivemos um grande problema com a Bíblia. Ela está... Ih, sai fora! Sai fora! Sai fora! Você é doido! Você é doido! Você é doido! Não pegou nem o quê? Ô, você é doido! Você já pisou o cavalo, ela não fica, ela tinha picado lá já. Ela deixou o ferrão nele, ela não consegue ficar. Não, mano, quando ela fica morre. Aí, isso aí. Mas ela não dá, ela mora a morrer. É, mora não, mora. Caralho, encheu o saco. É duas, três, aí, voltou pra ir de novo. Periquito! E esse problema levou a gente a perder o periquito. É, galera, estamos ali agora enterrando o periquito. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. Foram, sei lá, incontáveis abelhas que picaram ele. E ele não sobreviveu. Mas... A gente ficou com a consciência limpa, né? Que a gente tentou de tudo pra ele. Fizemos o melhor. Mas eu me senti na obrigação de, pelo menos, mostrar um pouquinho, né? De tudo que aconteceu. E, mais uma vez, tivemos um acidente com marimbondos aqui na fazenda. Olha o tamanho dessa caixa que estava na baia e a gente nem se deu conta. E esses marimbondos pegaram o nosso potro comandante. E, agora, ele corre risco de vir. Pôs o cavalo no tronco, Tuto? Pelo amor de Deus, Tuto! Põe no tronco logo! Nossa Senhora, esse problema de novo! Não tô acreditando! Nossa, o dedo tá muito inchado, Tuto! Tá todos os remédios aqui? Tá todos os remédios aqui? Nossa Senhora, tu tira aí 5ml! Meu filho, piriquito tava a mesma coisa! Eu lembro que piriquito direitinho com esse olho aí, ó! Tira 5, tira 5! Me recorda demais! Aí, volta um bocadinho, volta um bocadinho! Aí, aí, ó! Vai, vai, vai! Aplica no músculo, aplica no músculo! Aplica, Tuto! A hora dessa precisa... É, a hora dessa não pensa em álcool, não! Tem que pensar no cavalo! Tem que pensar no cavalo, entende? Aplica! Feito! Nossa, o olho dele tá muito ruim, Tuto! Ô, meu Deus do céu! Ele tá bacia, você deu lá, ué! Faz essa crosta assim, ó! Eu vou ter que fazer o soro nele correndo, Tuto! Correndo! Você sabe pegar a veia? Não! Eu vou ter que pegar, então! Vou ter que pegar, vou gravar o queijo! Tuto, não vai ter jeito! Eu vou ter que ficar segurando esse soro aqui até fazer soro todo nele, velho! Tem que ser nessa velocidade, tá? O veterinário falou! Meu Deus! Olha como é que ele tá varado, Tuto! Não vai! Não comeu, não! Parece que ele não pegou ele de noite, cara! Não, não! É abelha, mano, em bunda um dia, meu Deus do céu! O soro acabou, Tuto! Pode dar esse remédio, hein! O negócio que ele é indecente, olha! Tuto, o remédio já foi! Você lembra que nós jogamos água no periquita e ajudou ele? Lembra! Eu vou correr ali na mangueira, rápido, rápido! Tira, 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 tira! Tira, Tuto! Tira! Tira, leva no lavador! Leva lá! Corre, corre! Vai! Vai, comando! Ele deu uma animada, Tuto! Ele deu uma animada, Tuto! Tô, 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 tô! Vai, Tuto! Joga ali todo! Começa nos pés! Começa nos pés! Começa nos pés! Isso é hora de mangueira enrolar, gente! Joga ali, Tuto! Joga ali todo! Nossa Senhora! Semblante dele não melhora, Tuto! Joga ali! Joga ali! Semblante dele não melhora, Tuto! Joga ali! Estrancou aí, mano! Agora ele é uma boa de novo! Eu tenho um trauma aqui, sr. Eu era doido com o periquito, cara! Agora... Todo mundo, né? Agora eu olho... Eu olho lá no parque, não vejo eu chegando no posto! Me dá um aborricimento! Só que ainda bem que a Brito trouxe ali pra me alegar um pouco, né? Tirar um bocado desse... Rum demais! Mas depois do que eu vi o que aconteceu com o periquito, eu... Esse trem me deixa louco, rapaz! Eu vejo um marimbonto, pés de cavalo, uma beia, qualquer coisa, me deixa louco! Verdade, meu! Enquanto o potro... Vai... Fazendo efeito dos remédios ali, Tuto! Isso! Eu tenho que encarar esse aqui de frente, porque... Se não tirar aquilo dali... Já era, cê sabe, né? A caixa tá aqui, ó! Se não tirar isso daqui, não tem como pôr cavalo ali! Tuto vai como um herói aí agora, cara! Ó, Tuto! Qualquer coisa, cê sai correndo no rumo do lago ali, viu? É, vai rindo, mané! Vai rindo! Vai rindo! Vai rindo! Olha, é tanto que... Nossa Senhora, Tuto! Cuidado, Tuto! Esse começou a cair já, tá? Entra a fazenda, Tuto! Vai, Tuto! Vai, Tuto! Vai, Tuto! Vai, Tuto! Agora está brabo mesmo! Agora está mesmo! Cuidado! Uau! Uau! Pegou a cê! Pegou a cê! Pegou a cê! Pegou o meu pescoço, velho! Pegou mesmo! Tem brabo, rapaz! Uau! Tuto! Cuidado! Cuidado, velho! Cruz credo! Descorda da gente, velho! Igual abeia! Vamos lá, meu filho! Terminar o serviço! Terminar o serviço? Não foi! Não joga aqui a caixa no chão, não! Tu pode parar até jogar a caixa no chão, não! Vamos lá! Eles estão ficando meio zunos! Aqui eu liguei para o veterinário! A veterinário está indo ver o ponto! Está vindo? Ah, tá! Vai, tem que ver! Vai, tem que ver! Vai, que morre! Tem que ter um valor desse aí! Está ali dentro ali! Não, Tuto! Não! 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 Estou velho de roça, rapaz! Lembra o madeiro velho de roça? Agora eu já sei a foca desse aqui, ó! Estou com um monte de estrenco ali no meu cavalo, ó! Não me avisamos para comer isso adentro! Não é uma confiança que eu perdi um animal! Quase que vocês falaram de estrenco, ó! Alô! É caixona grandona, ué! Ele disse que isso é sinônimo de dinheiro! Dinheiro? Não é, não! Eles falam, ué! Eles falam isso mesmo, ó! Tu já tem que derrubar essa caixa, tá? Eu acho que lá dentro está lotado aqui, pô! O remédio sai com o remédio, senão o remédio não consegue ir lá dentro! Eu vou pegar um pedaço de pau e eu vou cutucar ali, então! Nossa, eu vou ter que sair daqui de dentro! Espera aí, então! Eu vou cutucar, então! Eu vou cutucar, então! Você não pega o remédio! Alô, olha lá, olha! Fazia muito, mano! Seus credos! Deixa eu dar mais um cutuca aí! Vem! Vem! Agora é saio mesmo! Aham! A gente não tinha caixa! Agora eu arrebentei a caixa mesmo! Mesmo depois de passar um tempo, ele continua com os olhos remelando! E eu tenho um remédio com o passarinho! Vamos ver se pelo menos o espírito dele tá melhor, né? Beleza! Tá entrando isso de novo, olha! Tá! Tá doido! Oi, casquinho, subiu! Opa! Ufa! 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 Cavalo! Você tá doido! Ufa! Maluco! Você pensou que ele não ia subir aí? Já melhorou, né? Sem vergonha! Tu te assustou! É mesmo? É! É! Tu te correu da baia ali, ó! Bora dar uma tosqueada nele! Fala um pouquinho ali, ó! Dá até certinho, né? Meu, galera! Esse tiro, ele tá salvo! Vamos guardar até mais tarde, porque a melhor coisa é feita, né? Tem que ver se errou! Já vai ser uma briga de novo! Tá doido com a zero agora! Tem que ver se não vai dar... Não vai dar problema até mais tarde! Mas nós vamos aguardando ele! Vamos tampar a boca! Você não respira, não! Não! Porque eu já malhei hoje, né? Não! Essas duas voltinhas te matou aqui, velho! Seguinte! Tem muito tempo que eu não monto no Avanti! O Avanti tá fazendo dois anos e... O Avanti tá fazendo dois anos e sete meses! Passar a sela nele! Passar a perna nele! Pra vocês verem como é que tá! Bora selar eles! Tem que ver que foi na sela poucas vezes, tá? É verdade! Manda ele dar uns pinotes comigo, hein? Passar uma moca! Vão! Deixa eu achar! Acho que foi umas duas vezes! Três! Nossa! Fica desinquieto! Seja o que Deus quiser! Nossa Senhora! Ele é bem agitado! Arrebenta o gordo! Não é pequeno! Olha a pisa também! Decormenta Nossa Senhora! Arrebenta o gordo! Tem que ficar sobendo e recuperando a piscina A piscina Tá agitado. Tá agitado. E mais. Já tava na estrada. Ó galera, o Comandas também está comendo muito bem. Açãozinha aí, salzinho do lado de cá. E resolver esse problema do olho dele, né? Tem, mas nós vamos resolver. Como é que os dois ficam doidos? São de boas, costumam trabalhar os dois juntos. Ah. Acho que as ias iam relinchar um pro outro, mas não relinxou. E lá do arroz fica melhor. Soltinho pra cá. É, até que foi de boa. Lá vai melhorando aos pouquinhos. Tentar fazer com o avante agora, galera. Um passo. Estendido. Só que ele anda comigo em cima, tranquilo. Sem desesperar e querer andar demais, marchar demais. Nesse começo básico é o melhor que tem, né? Hoje a gente passou esse aperto com o comandante. Vamos aguardar aí durante o dia. Pra chegar ao final do dia, ver como é que ele tá. Se ele deu algum tipo de alergia. Ele já voltou pra baia. Quando o Tuti limpou a baia toda, a gente já eliminou os marimbontos. E é sempre uma preocupação, né, gente? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, recentemente o Tuti perdeu o cavalo por conta disso. Inclusive, a gente está correndo atrás. Eu sei que vocês já mandaram várias mensagens disso. De arrumar um outro cavalo pro Tuti, tá, galera? A gente vai ter que arrumar um outro cavalo pro Tuti ter lá na fazenda dele. O outro cavalo pro Tuti levar pra casa dele, pra ter na casa dele. E a gente tá correndo atrás disso. Em breve a gente vai trazer a notícia aqui pra vocês no canal, se a gente conseguiu achar. É difícil de achar um cavalo bom de charrete, né? Ou que seja uma égua boa de charrete. E a gente tá correndo atrás. Se Deus quiser vai dar certo, tá bom? Queria mostrar pra vocês a potrinha do Tuti. Ah, ela tá lá em cima. A égua dele tá lá em cima. Olha lá a brisa como é que tá lá em cima. Então, a potrinha provavelmente tá deitada ali no pé dela. Até o final do dia eu mostro pra vocês, tá bom? Até o final desse vídeo eu mostro pra vocês a potrinha. Tenho certeza se vocês querem ver? Inclusive... Doido pra correr, olha. Deixa a sugestão de nome pra potrinha do Tuti. Ô, gato! Põe uma imagenzinha rapidinho da potrinha do Tuti aí. Só uma imagenzinha do vídeo que a gente gravou antes. Mais um filho do cavalo aí no chão. Você também é sua filha. Olha ela. Oi. Ô, Tutão. Então, já que não mostrou aqui... Só me escondei, hein? Vão ver se anda mesmo? Vão ver, hein? Mas antes eu falar aqui, eu quero sua sugestão de nome. Você vai deixar três sugestões de nome pros fãs. E os fãs que vão escolher nos comentários. Manda três... A gente quer sugestão de nome. Vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu recebi um nome esse dia no Instagram. Avante! Nojento! Sossego facho, rapaz! Ele não dá demais. Mas é bom, tá? O cavalo é bom, tá, gente? Nós vamos sair pra pista mesmo. Você tá uma doida de ficar um tiro. É... Eu tô pensando no nome lendária pra potrinha do Tuti. Deixa aqui nos comentários o que você acha, né? Porque o nome dele é lendário. Nada mais legal que a potrinha dele chamar lendária. Deixa aí se vocês gostaram do nome. A turma tá focada aí no trato pros bichos. Todo mundo marradinho. Todo mundo recebendo sua raçãozinha da tarde. Raçãozinha da Suprema. Se eu acabar de mexer com o Avante vai ser a vez dele. Tem que acabar primeiro. Cansou, mano. Cansou. Já tá reagindo um bocado. Quero que ele fique tranquilo trabalhando aqui no meio da tropa. Já acostumar ser assim porque vai cruzar muita égua. Agora que ele fez o que eu queria, que é baixar a frente. Mas ele já quer sair na marcha, tá vendo? Quero ir lá pro lado das éguas. Vou mostrar pra vocês aqui os drasegos. Tá aqui a riboada. Vai ser uma receptora provavelmente. Aqui a bailarina. Tá aqui a pipoca. E a periquita. Já engordou já a periquita, hein? Olha. Bora dar uma voltinha aí, ó. Chavante. Tem uma suada boa no chavante, hein? Tô muito afocado aqui já. Capim pra geral. Capim pra geral. Capim pra geral aqui. soltar o peripê junto com o embaixador, não. Com o comandante, ó. Olha que bonito os dois correndo, ó. Ei. Bichinho igual a tua liberdade, né, hein? Vai. Olha que trem. Que cena linda, cara. E aí. Ficam os dois brincando aí agora. Gastando energia. Correndo pra um lado pro outro com uma doida. Ficam os dois brincando aí agora. Gastando energia. Correndo pra um lado pro outro com uma doida. Coisinho que eu solto. Lembrando que quarta-feira o veterinário vai voltar aqui. Talvez. Ué! Cai uma gaia lá de cima. Pra coletar ele. Colocar ele com a galiléia com a linda. Lembrando que tem um embrião dele com a galiléia já aqui dentro da linda. Só aguardando. Quem sabe aí, Deus abençoar, vai vir o embrião top aí pra gente. Mas amanhã sobra um galguinho, né? Sobra. Cheio. Olha as potrinhas de cá. Feninha aqui, top verdinho, ó. Tutão, tem uma novidade pra turma aí, ui. Tem. Sei que você falou. Falei que durante o vídeo nós estávamos olhando um cavalo pra você e diz que... O abelha foi buscar uma égua pra você ver. Foi, tá chegando essa égua aí. Qual, como é que é o esquema da égua? Pra falar a cor, estranzinho. Pode? É uma égua pampa. Égua pampa? É. Diz que é pampa. Pampa d'água. Eu conheço pelo pampa d'água. Eu vi na foto. Mesma cor do periquito então, ui? Mesma cor do periquito. Ah, é por isso que você está querendo ela. Não, não estou querendo ela não. É por conta disso. Se ela for guineira e imprensada, eu não quero não. Mas diz que ela é batida, ui. Uma batida meio trotada. Eu não quero limar o duro não. Porque para me acompanhar vocês com uma cavogada aí, eu tenho que estar... Você quer ir com nós? Vai. Ah, quero, ui. Aqui, deixa eu te falar. Então vamos fazer o seguinte. Amanhã nós vamos lá ver ela. Já mostra para a turma também. Nós vamos lá ver ela. O que você acha? Ele disse assim, só que eu não pedi mais caro agora porque buscou ela, né? Ele falou assim, depois que pôr o caminhão, meu irmão, aí eu já não sei mais não. Como é que você vê? Depois que põe o caminhão, meu irmão, aí eu já não sei mais não. Eu já não sei mais não, mas... Ele vai dizer que vai levar lá para a parede? Está certo. Pasto lá. Eu vou botar uma ligada para o Abelha aqui. Vamos ver se... Conferir isso então, ui. Uai. Quem sabe que... Ele está chegando aí. Ah, não, você está a pé, né? Eu estou a pé, mas o... Só que eu passo aqui em casa, hein? Não é possível... Não é possível que eu não tenha essa moral com ele? Para não ver a égua? Ele vai descarregar no Tiveriçá, né? Ele vai descarregar lá? Ele vai levar a égua como? Eu falei com ele para deixar... Não, ele vai deixar no Iluca lá até para nós ver ela. Ah, ele vai deixar ali já? É, para nós ver. Ele vai direto com ela lá. Uai, então, às vezes nós estamos passando ali e já vê ela. Uai, pode ser. Mas se eu tivesse chegado, eles tínhamos mandado alguma coisa para nós. Eu monto na moto com você, uai. Eles tínhamos mandado alguma coisa para nós. Eu vou ligar pela equipe, espera aí. E aí Y E aí Tchau.